Quem sofre com a rinite atacada, quem tem alergia a certos alimentos, alergia de pele, como a urticária, é bom ter sempre o xarope antialérgico para combater esses sintomas incômodos quando eles surgem, como é o caso das espirros e coceira. Aqui nesse vídeo você vai ver uma lista com os antialérgicos mais utilizados, mais prescritos, qual deles é o melhor em relação ao custo-benefício. Roda a vinheta! E antes de continuar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de conteúdos como esse, que vão te ajudar a cuidar mais de sua saúde e do seu bem-estar. Vamos lá! E antes eu quero dizer para você ficar atento a isso, é possível optar pelos antialérgicos de primeira ou de segunda geração. Os de primeira geração são os que causam efeitos colaterais, principalmente o sono, aquela sensação de sedação que muita gente sente quando toma alguns antialérgicos. Isso porque eles atravessam o sistema nervoso central. E os de segunda geração são os mais atuais, são eliminados mais rápido do organismo e não causam essa sedação, porque atravessam muito pouco a barreira do sistema nervoso. Eu vou começar pelo histamin, ele é composto pelo maleato de descoafeniramina de primeira geração, ou seja, vai causar sono. Por ser antialérgico, as suas indicações são extensas. Ele pode ser utilizado para tratar sintomas de doenças respiratórias, como asma grave, rinite alérgica, também para tratar alergias de pele, reações alérgicas causadas por medicamentos, a doença do soro, alergias inflamatórias nos olhos, como a conjuntivite, e também pode ser usado no tratamento dos sintomas de gripes e resfriados. É muito importante ler a bula do histamin antes de utilizá-lo, porque ele tem várias contraindicações, incluindo crianças com menos de 2 anos, grávidas, mulheres que estão alimentando e pacientes com hipertensão grave. As doses indicadas são 5ml, 3 a 4 vezes por dia, para adultos e adolescentes acima de 2 anos, e 2,5ml para crianças de 6 a 11 anos, a cada 4 e 6 horas, e 1,5ml para as crianças de 2 a 5 anos, a cada 4 a 6 horas também. O preço é super em conta, o frasco do xarope com 100ml vai custar em torno de R$10, mas apesar desse preço baixo, existem outros com o melhor custo-benefício. E vamos passar para o Polaramini, que é o mesmo que eu falei acima, que é o histamin, né, mesma coisa. Um é similar, outro é de referência. Ele também possui o maleato de descoafeniramina, como princípio ativo, pode ser utilizado para aliviar sintomas de alergias em geral, como picada de inseto, rinite, conjuntivite alérgica e outras alergias de pele. A solução de uso oral pode ser usada por crianças a partir dos 2 anos, por adultos também, ele tem a mesma posologia que o histamin, o frasco com 120ml vai custar em torno de R$23, e também é de primeira geração. Se você quer evitar aquele efeito de sono pesado, o Polaramini não é o mais indicado. E vamos à Loratadina, que é um antialérgico de segunda geração que serve para vários tipos de alergias, desde rinite até as alergias na pele que nem o Polaramini. O xarope pode ser usado por crianças a partir de 2 anos de idade. Para os pacientes adultos e acima de 12 anos, a dose indicada de 10ml ao dia, em dose única, e para crianças de 2 a 12 anos, a dose única diária deve ser de 5ml. A Loratadina, assim como o Polaramini e o histamin, não são corticoides, gente, ou seja, não são medicamentos esteroides. Você pode encontrar o xarope com o nome genérico mesmo, Loratadina, ou pelos nomes comerciais, como é o Claritin, que é o medicamento de referência. E também tem o Alergalive ou Estadin, que são medicamentos similares. O preço do genérico vai ficar entre R$15 e R$25. Passando para a 10-loratadina, ela é uma substância que vem da Loratadina, inclusive tem algumas vantagens em relação à Loratadina, né? Com o tempo de ação maior, ainda menos capacidade de provocar a sonolência. Ela também vai aliviar rinite, a urticária, a asma alérgica e é de segunda geração. E o grande benefício é que ela pode ser usada para o tratamento de crianças a partir dos 6 meses de vida, com doses de 2ml uma vez ao dia. Para as crianças de 1 até 5 anos de idade, a dose deve ser de 2,5ml por dia e o xarope pode ser usado por crianças maiores e também por adultos. O preço do frasco com 60ml fica em torno de uns R$30. E se você chegou até aqui e não curtiu, aproveita para fazer isso, deixe seu comentário também. Se você, inclusive, já tomou algum desses xaropes dessa lista, me conte aí como é que foi a sua experiência. E vamos ao Zyrtec em solução oral, que também é um ótimo antialérgico e pode ser utilizado a partir dos 2 anos de idade. Ele não dá o efeito de sedação severa, é bem mais leve por ser um antialérgico de segunda geração. O genérico que tem o nome do princípio ativo é a cetirizina. O preço do Zyrtec com 150ml fica em torno de R$57, é um pouquinho mais caro. E sobre a posologia, as crianças de 2 a 12 anos vão tomar as doses indicadas de 2,5ml ou 5ml duas vezes ao dia, enquanto os adultos e os adolescentes a partir dos 12 anos podem tomar a dose única de 10ml uma vez ao dia. O xarope Xizine só vai ser indicado para tratar as alergias de pele. Ele vai agir combatendo principalmente a coceira e já começa a agir em 15 a 30 minutos depois da ingestão, é bem rápido. Mas atenção para quem tem arritmia cardíaca, porque pode causar alterações no batimento cardíaco, então ele vai ser contra-indicado nesse caso. O xarope com 120ml vai custar entre R$35 e R$50 e ele também é de segunda geração. E muitos de vocês eu acredito que já devem ter ouvido falar no Alegra. Ele é composto pelo cloridrato de fexofenadina. O xarope é indicado para o público infantil, os adultos podem tomar o Alegra também em comprimidos. E a suspensão oral pediátrica de Alegra vai tratar os sintomas da rinite alérgica, como coceira no nariz, céu da boca, espirros, a conjuntivite alérgica, a febre do feno, que é uma alergia causada pelo pólen de flores e as alergias de pele também, como a urticária. Ele faz efeito em torno de uma hora após a ingestão da dose e deve ser tomada duas vezes ao dia. Lembrando que é contraindicada para tratar a rinite alérgica sazonal em crianças com menos de 2 anos de idade e para tratar a urticária idiopática crônica em bebês menores de 6 meses de vida. O frasco com 60ml do Alegra pediátrico vai custar em torno de R$60. A solução em gotas de Zyxen é outra alternativa de um antialérgico em versão líquida e que pode ser tomada por adultos e crianças a partir dos 2 anos de idade. Ela é composta por levocetirizina, que é uma outra substância antialérgica de segunda geração mais atual e pode ser usada para tratar a rinite alérgica e a urticária crônica idiopática, além de outras reações. A dose deve ser tomada antes das refeições e a quantidade diária recomendada para adultos e crianças a partir dos 6 anos é de 20 gotas em dose única por dia, que corresponde a 5mg, e de 5 gotas a cada 12 horas para crianças com 2 a 6 anos de idade. Elas podem ser diluídas em água ou não. O frasco com 20ml custa em torno de R$60. Já é um preço que pesa um pouquinho mais para o bolso, assim como o preço do Alegra. O Alectus Pad em solução oral tem como substância ativa a bilastina, que é outro antialérgico de segunda geração, que também apresenta atividade anti-inflamatória. Ele é indicado para crianças entre 6 e 11 anos de idade, que tenham mais de 20kg de peso, mas adultos e adolescentes também podem utilizar. A dose diária para crianças é de 4ml da solução oral, uma vez ao dia, e para adultos e adolescentes é de 8ml, também apenas uma vez ao dia, longe do horário das refeições. E o preço do Alectus Pad fica mais salgado ainda, fica em torno de R$68 e o frasco vem com 120ml. E vamos para os xaropes corticoides, né? Como o Prelone, o Predicin, na versão solução oral, que tem como princípio ativa a Prednisolona, também podem ser usados, mas em curto prazo, porque você já deve saber como os corticoides causam vários efeitos colaterais nocivos, quando usados por muito tempo, como obesidade, aumento do colesterol, diabetes. Então, eles jamais devem ser utilizados por conta própria, nem por um tempo prolongado. E é claro que depois de uma lista dessa, você deve estar se perguntando, né? Qual é o melhor antialérgico? Bom, gente, a dica na hora de você procurar um antialérgico é de dar preferência aos de segunda geração, porque eles não causam aquela sonolência forte, age sem afetar tanto o sistema nervoso, como a levocetirizina, a loratadina e a desloratadina. Entre eles, o preço varia bastante, o mais em conta é a loratadina, que também é super prática na hora de utilizar, quer uma dose só por dia e pronto. A desloratadina ainda consegue ter algumas vantagens sobre ela, como o menor potencial para causar sonolência e maior tempo de ação. Então, a loratadina e a desloratadina saem em vantagem nessa lista, né? No custo-benefício, na relação preço-benefício. Só fique aí atento quanto às contraindicações e converse com o farmacêutico pra ele te orientar melhor sobre os medicamentos. A gente acaba por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha realmente sido útil pra você. Aguardo vocês no próximo. Até lá! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso pra sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica. Então, vamos lá! E aí